Corpo de bombeiros de Muriaé foi acionado para atender um acidente automobilístico na estrada entre Muriaé e Miriaí. Deslocamos para o local, deparamos aqui com o capotamento de um veículo, tendo em vista, segundo relatos de testemunhas, a alta velocidade imprimida pelo mesmo. Ao fazer a curva, o condutor perdeu o controle direcional do veículo, vindo a capotá-lo diversas vezes, terminando na posição tombada. No local, uma vítima em óbito. A outra vítima evadiu do local, tomando carona num veículo polo, segundo o relato das testemunhas, para a cidade de Miriaí. Precisando, ligue o 93. Corpo de bombeiros, o amigo certo, nas horas incertas.